Atenção Inglaterra, Tasquinha da Maria em Chá, Somerset, apresenta dia 26 e 27 de março, a partir das sete horas, grande concurso de karaoke, com o show ao vivo do cantor Paulo Ferreira. Sábado e domingo, 26 e 27 de março, grande maratona de música. Na Tasquinha da Maria em Chá. Prêmio para o primeiro, segundo e terceiro lugar, com a grande final no domingo, e com oferta do jantar aos três finalistas. Casquinha da Maria, Olly Road Street, TA202DN, em Chá, de Inglaterra. Com o telefone 079-90659-264. Grande Maratona de Música. A Tasquinha da Maria apresenta grande concurso de karaoke, dia 26 e 27 de março, A partir das sete horas, a partir das sete horas, Tasquinha da Maria em Chá. Prêmio para o primeiro, segundo e terceiro lugar, oferta do jantar aos três finalistas, com a grande final no domingo. A Tasquinha da Maria, Olly Road Street, postcode TA202DN, em Chá, com o telefone 079-90659-264. Grande Maratona de Música. A Tasquinha da Maria.